Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Hub Tecnologia e Negócios. Nesse vídeo eu vou iniciar uma playlist que é informática básica, aquele tópico de informática para quem está começando do zero e não sabe mexer com nada de computador. Essas aulas gravadas servirão como apoio às minhas aulas do Centro de Convivência do Idoso de Pertioga, mas também servem como aulas para aquela pessoa leiga, mexer no computador, nunca mexer no computador. Espero que vocês gostem. Nessas aulas eu vou desvalar nomes e nomenclaturas. Não fiquem assustados, essas nomenclaturas vão ser recorrentes, ainda que sejam em... Vocês vão ouvir uma, duas, três, várias vezes, no fundo do curso, por osmose, assimilá-las. Aqui também eu vou fazer muitas referências a programas, a celular, e eu vou tentar sempre mostrar para vocês. Vou também fazer referências e resvalar em conteúdos de hardware. Sempre que eu vou resvalar em conteúdos de hardware e periféricos, eu vou linkar para vocês com outros vídeos, vídeos aqui do canal ou de outros canais que falem sobre hardware, ou vou tentar um vídeo mostrar para vocês. Esse curso vai ser geralmente quando eu estou filmando a minha tela, mas também quando eu trabalhar com a questão do mousepad, beleza? Gravando a tela ou gravando a janela que eu estiver em questão, beleza? Então vamos começar esse vídeo com duas partes de aula que eu já fiz no CCI. Uma delas é a apresentação da área de trabalho, janelas, conceitos iniciais do Windows, e a segunda parte, mouse. Espero que vocês gostem, bora lá! Pessoal, então vamos lá continuar. Como eu falei para vocês, esse é o nosso canal Hub Tecnologia de Negócios. Convido os senhores a se inscreverem, ajudar esse canal a crescer e bora lá! Como eu expliquei na aula, sempre que você liga seu computador e inicia ele, um computador com Windows, ele vem para o que nós chamamos de área de trabalho. E como é composta a área de trabalho? A área de trabalho, ela é composta por um papel de parede ou plano de fundo, que geralmente é essa foto, que pode vir de fábrica a uma, mas ela pode ser mudada com o tempo e eu vou ensinar os alunos a como fazer isso. Nós também temos os ícones, que são essa junção de figura, foto e texto, e os ícones eles podem representar no computador um arquivo, como no caso eu tenho aqui um vídeo, um programa, como vocês podem ver eu tenho programas que fazem limpezas no computador, tenho o programa da webcam e os navegadores de internet, e o programa para leitura de livros Kindle, e também pode representar uma pasta, uma pasta como a pasta fotos que eu tenho aqui, a pasta vídeos, a pasta, este computador, a pasta lixeira. Pessoal, então eu tenho ícones, eu tenho papel de parede, eu tenho a barra de tarefas, que é essa barra aqui de baixo, e o menu iniciar. Quando eu junto barra de tarefas, menu iniciar, ícones e papel de parede ou plano de fundo, eu tenho a área de trabalho. Temos alguns itens novos a partir do Windows 7, a barra de pesquisa, permite que você faça pesquisas de assuntos e objetos de dentro do teu computador, mas também na web, como por exemplo aqui, casa. Ele pergunta se eu quero chat, usar alguma inteligência artificial, tudo, aplicativos, documentos do meu computador, tá? e por aí vai. Pessoal, aqui a barra de tarefas, ela já vem com alguns ícones de programas que a gente usa como atalho aqui. Por exemplo, o meu Microsoft Edge, ele tem um atalho na barra de tarefas. Caso eu não tivesse, se eu abrir uma instância do Edge, ela vai aparecer aqui, mas ela não é um ícone fixado, apenas uma representação de uma janela aberta, como no caso, aqui eu tenho a pasta vídeos, mas ela tem a sua miniatura aqui. Os navegadores eu também deixo como atalho, mas por exemplo, se eu abrir aqui, sei lá, o KVRT, ele vai colocar uma miniatura aqui, mas não necessariamente ele tem que estar fixado, e pessoal, na barra de tarefas eu tenho itens como o relógio, o gerenciador de volume, a internet aqui, os ícones que representam as conexões de internet, e alguns ícones da bandeja, ou também os ícones da inicialização. A área de trabalho é o meu portão de entrada, ela me leva para onde eu preciso no computador. Se vocês pegam um computador recém formatado, computador que veio novo de fábrica, ele não vai ter todos esses ícones e apenas alguns. Eu gosto muito de ter o ícone este computador na área de trabalho, mas não tem, e a referência acaba sendo a lixeira. fecheira lembrando que ela é uma pasta do sistema, e ela é uma pasta, e ela é uma pasta, e ela não pode ser excluída, até pode, depois da trabalho para recuperar, ela não pode ser alterada, e ela está ali para armazenar, aqui na parte branca, todos os arquivos que eu apago. Vou dar um exemplo para vocês, vou pegar aqui um arquivo aleatório, digamos que eu tenho este documento de texto, eu não quero mais ele no meu computador, posso clicar com o botão direito do mouse, e ver no desenho da lixeira, ou clicar uma vez com o botão esquerdo do mouse, e eu apertar delete no teclado, ele pergunta se eu tenho certeza, que quero colocar este item na lixeira. Quando eu abro a lixeira, aparece ele aqui, eu seleciono, e aperto aqui lixeirinha, ou clico sobre ele, aperto delete, e aí vai perguntar, se eu quero excluir permanente, mentir, eu digo que sim. A lixeira, assim como outras pastas, elas servem para armazenar coisas. Você sabe que você está na lixeira, sempre olhando o nome, aqui em cima na barra de título, ou na barra de endereço. Se eu for para a pasta este computador, ou para a área de trabalho, área de trabalho que é uma pasta, está aqui a prova cabal de que é uma pasta, nome lá em cima, e nome aqui. Se eu for na pasta Cássio, nome lá em cima, e o último nome, porque ela é uma subpasta dentro de dados HD, dentro deste computador. O último nome, representa a pasta que eu estou. Pessoal, sempre que eu abro uma pasta, com dois cliques, ela aparece na forma de uma janela. O nome do sistema operacional é Windows, Windows Janelas. E essa janela tem itens característicos, como a sua barra de título, e temos nela a guia e o nome da pasta que eu estou, e os botões maximizar, restaurar. Enquanto eu deixo o mouse em cima dele, mas não aperto nada, ele me dá opções de minimização. restaurei. Eu posso minimizar, ela sai da minha área de trabalho, mas ela está aqui embaixo, venho e clico, e por fim, fechar. Como vocês podem ver, aqui no ícone da bandeja, o ícone de baixo da barra de tarefas, ele tem a representação de um desenho de uma pasta, e mostra as pastas que eu estou aberto. No caso, a pasta Cássio e a pasta Lixeira, mais uma vez provando que Lixeira é uma pasta. Vou fechar aqui, e vou fechar aqui, notem que agora, eu não tenho mais nada aberto. Vou abrir a Lixeira, vou minimizar, ela está aqui, passo o mouse por cima, ela aparece. É uma forma de vocês saberem, sempre que você passar o mouse por cima, e aparecer esses desenhos, essas representações, essas miniaturas, é porque você está com o objeto aberto. Pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tenho os botões, a barra de título, o nome da pasta que eu estou, barra de navegação, botões de navegação, barra de pesquisa, barra de tarefas, ou barra de ferramentas, e aqui, a navegação em árvore, ou Windows Explorer, para alguns. Notem que quando eu vou na pasta Galeria, minha foto feia vai aparecer aqui, vou na pasta de trabalho, e eu posso ir navegando pelo Windows. Só é essencial que vocês memorizem, esses comandos, e vejam o vídeo várias vezes, para poder memorizar isso. Não se preocupe com nomenclaturas, touchpad, Windows, arquivos, isso vai entrar por osmose com o tempo, não criem barreiras, por causa de algum conceito, que vocês não entenderam. Revejam o vídeo, tirem as suas dúvidas comigo, na aula presencial, os que forem na aula presencial, e a gente com o tempo, vai memorizar isso aí. Pessoal, essa é a primeira parte, eu queria mostrar para vocês, em próximos vídeos eu vou continuar, segunda parte do vídeo, opções do touchpad, opções do mouse, que nós temos com os botões. Galera, quando vocês tem computador, vocês trabalham com o mouse, mas quando vocês estão no notebook, vocês tem o touchpad, a maior parte dos touchpads, não tem botões, porém, ao passar o dedo, em todo esse quadrado, esse retângulo, você movimenta o ponteiro do mouse, igual eu estou fazendo agora, com o meu ponteiro, o meu ponteiro, que está movimentando, é por causa do meu mouse, porque eu estou gravando, essa aula de um desktop, mas se você estivesse no notebook, esse movimento no touchpad, faz o teu ponteiro do mouse mexer. As extremidades inferiores, esquerda e direita, elas afundam, para simular o clique do mouse, quando a do lado direito afunda, você tem isso aqui, quando a do lado direito afunda, você tem o menu de contexto, quando a do lado esquerdo afunda, você tem o clique básico, quando a afunda duas vezes, você tem o duplo clique, o duplo clique também pode ser feito, executando dois toques sutis, no touchpad, divida um hemisfério, imaginário e trabalhe sempre com o lado esquerdo, quando for para clicar, o direito eu costumo pedir, e você vai saber quando for necessário, e a navegação é nele todo. Pessoal, dito isto, vamos para algumas ações do mouse, a primeira ação mais padrão, é a seleção simples, um clique em cima de um ícone, ou clicar em um objeto, para que ele navegue, etc. Notem que ao clicar, ele fica com uma espécie de transparência, como se fosse um vidro na frente, né? Esse é o clique simples, o duplo clique, dois cliques em cima de um objeto, dois cliques com o mouse, no botão esquerdo, duas afundadas no canto inferior de esquerdo, se for um touchpad, ou dois toques sutis do lado esquerdo, se for um touchpad também. Dois cliques, abre ícones, e geralmente só para ícones. Um outro comando é, movimentar objetos, com o mouse convencional, você clica com o botão esquerdo, mantém pressionado, o famoso clica e segura, e movimento o mouse para arrastar. Num touchpad, você vai ter que fazer o seguinte, clica com o botão esquerdo, mantém ele pressionado, clica e segura, e com outro dedo, movimento touchpad. Coloca o ícone onde você quer, solta o dedo de movimento, depois solta o dedo de pressão. Isso vocês movimentaram. Selecionar vários objetos, vem para o lado de fora, vem para fora dos objetos, clica com o botão esquerdo, mantém ele pressionado, clica e segura, usa outro botão, outro, perdão, outro dedo da mão direita, ou outro dedo que você consiga, e abre uma seleção retângulo, até selecionar os objetos que você quer. Selecionou, soltou. Clica, segura e arrasta. Selecionou, mantava pressionado, solta o botão. Vocês podem movimentar esses objetos, podem deletar de uma vez só, é interessante. Outros movimentos que vocês vão encontrar, galera, quando se tratar de touchpad, é o movimento de pinça. Assim como no teu celular, você pode fazer um movimento de pinça na tela, para diminuir ou aumentar objetos, no touchpad também aceito movimento de pinça. Tá bom? Pessoal, para esse primeiro vídeo foi isso, espero que vocês tenham gostado, revisem quantas vezes for necessária, e até a próxima aula.